Você é capaz de se importar com uma dor que não é sua? Quando vê alguém ser ofendido, machucado ou injustiçado, você se revolta ou reage com indiferença? É possível que você já tenha ouvido falar que o Brasil é o país mais violento do mundo para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas se você não faz parte de nenhum dos grupos representados pelas letras dessa sigla, no que isso te afeta? Bom, se você quer viver numa sociedade regida pelo respeito, pela tolerância e pela igualdade, eu diria que você tem tudo a ver com isso. Você pode até não ser diretamente atingido pela homofobia, pela transfobia, mas certamente experimenta no seu dia a dia as consequências e os impactos de viver num mundo com tanta violência e opressão. Mesmo que não perceba, uma sociedade que oprime e maltrata as pessoas, que fogem dos padrões é ruim para todos. Até porque é impossível se encaixar em absolutamente todos os padrões o tempo todo. Então, de verdade, por que não lutar por uma sociedade em que a tolerância seja o padrão? Se não for por amor ao próximo, por empatia, que seja por inteligência. Porque o mundo vai ficar melhor para você também. Mas o que significa, na prática, lutar a favor da causa LGBTQIA+. Acho que algumas formas de fazer isso, manifestar apoio à causa publicamente, nas redes sociais ou comparecendo a eventos, é uma delas. Seguir, acompanhar e compartilhar conteúdos positivos sobre o movimento é super importante. Pode parecer pouco, mas se a gente pensar que em pleno 2023, um influenciador perdeu 30 mil seguidores após publicar um vídeo beijando o seu namorado, no dia dos namorados, a coisa não está muito boa. Mas há muito mais que pode ser feito fora do mundo virtual. No campo do afeto e do acolhimento, você também pode e deve se posicionar quando ouvir piadas e comentários preconceituosos. Ouviu alguém fazer uma piadinha homofóbica? Reaja e, se possível, lembre ao autor da brincadeira que homofobia é crime. Um amigo se referiu a uma pessoa LGBTQIA+, de maneira preconceituosa, usando um termo pejorativo ou inadequado? Corrija! É um favor que você faz a ele, a si mesmo e a todos. Não se torne cúmplice de um discurso que mata pessoas, por medo de ser visto como o chato da galera. Lutar a favor da causa LGBTQIA+, não é hype, não é modinha. É ajudar a preservar a vida de milhões de pessoas e a construir um país e um mundo melhores. Acolha as pessoas LGBTQIA+, ao seu redor. Converse sobre isso com os amigos, com a família. Se posicione sempre. O preconceito se alimenta do silêncio dos bons. Assim como não basta ser apenas não racista, Também não basta só não ser homofóbico. Temos que ser anti-homofóbicos.